salve salve rapaziada do canal eu sou nathanael to aqui para mais um vídeo mais um vlog para o canal beleza hoje eu tô pensando em fazer um tour e mostrar minha casa para vocês tá e você sempre veio aqui na telinha beleza minha mulher não gosta de aparecer minha filha é assanhada você já conhece minha filha no box aí que eu fiz né e rapaziada já vai deixando o seu like nesse vídeo ajude o canal aí beleza rapaziada eu não tô trabalhando tô desempregado minha mulher desempregada tem uma filha em casa com tudo que você clicar em gostei não gostei também lógico respeito eu dislike tá bom é vai me ajudar muito tá bom rapaziada é eu comecei a gerar receita agora pouco tempo então tudo que você me ajuda a se inscrever é bom para o canal tá bom rapaziada já vai entrando na descrição também desse vídeo tá que tem duas vaquinha lá beleza tem um site lá que doa 20 o outro mínimo é 10 tá bom não quiser doar nada também beleza eu quero mostrar para vocês hoje a minha casa tá é outra coisa tá falando a minha esposa vocês sabem que ela tem vergonha mas ela criou um canal e tá se soltando piazada tá e essa daqui ó vou mostrar para vocês em primeira mão que eu comprei essa câmera aqui para ela ó tá essa câmera aqui ó eu comprei para ela a minha bicharada que eu amo rapaziada canário belga eu comprei em especial para ela essa câmera aqui ó ó eu comprei em especial para minha mulher essa câmera aqui ó eu comprei em especial para minha mulher essa câmera aqui ó é a minha filha e ela é a finipix tá tá eu comprei para ela com intuito de ela se soltar e fazer vídeo no canal entendeu tem um box dessa câmera e tal comprei usada entendeu essa bichona aqui ó a câmera filé Entendeu? Top! E ela começou agora a fazer É Ana Schautz o canal dela Beleza rapaziada? Mas resumindo Eu quero fazer um tour pela minha casa Tá? Eu vou mostrar desde lá da frente Dentro E a edícula que a gente tem atrás A casa é nossa, não é alugada A gente não vive de aluguel E eu vou tentar Ver se ela participa comigo desse vídeo Aqui no canal, porque a minha esposa nunca Apareceu no meu vídeo, então pra mim Seria uma grande satisfação Ver ela A delegada participando Comigo desse vídeo, piazada Então vamos que vamos Que eu já vou começar a fazer o tour Ela foi levar a menina na escola E a minha filha não vai poder participar Desse vídeo que está na aula, tranquilo Mas já se inscreve aí Que é nóis junto e misturado aí, piazada, beleza? Vou começar lá pela frente da casa Pra vocês começarem a conhecer a entrada Da minha casa, a rua, tudo Entra aí Bom, piazada Olha a minha sombra lá Eu peguei o controlizão do portãozão O sol está na minha cara aqui Só que eu não sei se vai tapar aí agora Vou esperar um pouco A esposa do meu cunhado Colocou um som agora Vai dar direitos autorais aí, piazada Beleza? Então eu vou descer Vocês vão ir daí Só que não vai ter áudio aí Vai ter uma musiquinha de fundo aí, beleza? Acompanha aí Olha lá Bom, piazada, aproveitar que tem uma baixada no som aqui agora Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Essa é a frente da minha casa Tô aqui no vizinho, tá ligado? Entendeu? Vai dar um visu aqui na frente da minha casa agora Aqui, ó Pra vocês verem Entendeu? Aquele portão lá é o meu Aqui do lado é do meu cunhado É tudo um terreno só, tá ligado? Ó Tá lá o celtinho Essa é a frente da minha casa, tia Beleza? Então acompanha aí Que agora vamos entrar lá Vamos mostrar sala, quarto, cozinha, banheiro Vamos mostrar também O meio aí vai ficar louca Mas vamos mostrar tudinho pra vocês aí, beleza? Aguenta aí, rapaziada Valeu Bom, aqui é a entrada aqui, piazada Deixa eu fechar aqui, né? Fica à vontade Beleza? É... É um tour completo aqui pela casa Beleza, rapaziada? Entendeu? Eu tenho esse tijolinho de vid Tá colocado aqui, ó Ó Eu não terminei ele Uma chatice fazer isso, piazada Ó, só pra vocês verem do lado de cá, ó Começa aqui e vai embora Ó lá Aí E vai até lá em cima, lá, ó Que é a entrada da casa aqui, ó Entendeu? Então se vocês for acompanhando aqui Eu vou centralizar a câmera Essa é a entrada da nossa casa, ó Ó Aí Tá entendendo? Ó, aqui e aqui, ó Beleza? Aí vocês acompanham aqui, ó Vamos fazer um tour Rapidão aqui Essa aqui é a varanda nossa, piazada, ó Tem que terminar algumas coisas aqui ainda na casa, tal Entendeu? Então nós vamos entrar na casa Ó Aqui, ó Pra vocês verem, ó Essa parte aqui, ó Essa parte aqui, ó Era uma porta Ali era a sala Aqui era fechado Não era nada de blindex, tá? O pai da minha esposa trabalha em construção Ele ganhou E acabou doando pra nós, rapaziada Não teve um custo pra nós esses blindex Beleza? Essa câmera vai ficando meio escura Quando eu entra dentro de casa, aí Beleza? Então aqui onde eu tô agora Essa parte aberta não tinha Tá? Aqui, ó Se vocês verem Deixa eu começar a mostrar por etapa, né? Essa é a nossa sala, piazada, ó Beleza, ó Aqui, ó Eu forrei Eu mesmo que botei o forro, tá? Tá aqui, ó Aí, ó Essa é a nossa sala Porém Não tinha porta A janela não era ali Era mais pro meio Tá? Não Minta, a janela era ali Entendeu? Só que era daquela janela Da Zazazaki Entendeu? Aqui ficava a nossa cama Entendeu? Sempre teve aquela tomada lá Aqui Era fechado Entendeu? Aí aqui, piazada, ó Era uma sala Aqui nesse lado aqui Pra vocês verem, ó É onde nós entrava Entendeu? Aí aqui vinha um sofá Entendeu? Ó, esse é o nosso super guarda-roupa E o forro Eu tenho que terminar aqui, ó Já tá até Colocadinha as madeiras, né? Ripa Então aqui era uma sala, piazada Entendeu? Era uma sala Tá ligado? Aí resumindo Nós entrava Por ali E pra ter acesso Lá no quarto da minha filha Por exemplo As pessoas Pra ir lá pra trás da casa Ou pra sentar Aí entrava aqui Onde era a cozinha E esse quarto aqui Era a cozinha Piazada, ó Aqui eu vou ter que forrar tudo ainda, ó Ó aí Né? Então aqui era a cozinha Ali Não tinha essa janela nada Era a porta Aquela porta que tá lá na cozinha Que vocês vão ver Era aqui Rapaziada Aí aqui, ó Ó Se vocês verem aqui, ó Ó Tem esse rachadinho aqui Ali, ó Tá vendo aqui? Mas aqui se resolve Mas beleza Não é isso o vídeo, né? É... Era a porta do quarto da minha filha Lá onde é que é a cozinha Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Ó A cozinha não tinha essa parede aqui, ó A cozinha tinha a medida até aqui Olha a entrada do quarto da minha filha aqui Saia de lá Da sala Vinha o corredor do banheiro Entrava na cozinha E tchum Entrava pro quarto da minha filha Olha o tamanhozinho desse quarto da minha filha Era muito pequeno Rapaziada do céu Pensa na prova que eu faça com a minha mulher Falar pra vocês, piazada Até falando isso Ela não chega pra fazer esse vídeo, né? Aí eu sei que eu saí pra trabalhar, rapaziada Ela falou Amor Ela falou assim, ó Vou quebrar tudo Falei, não Quebrar nada Falei pra ela assim Ó A parede colocada bonitinha Você vai sair quebrando? Falei pra ela, né? Mano A gente tava tudo filé A casa, a porta Tudo, ó Novinho Só faltava forrar E os rebocos nas laterais Como é rebocado, tá ligado? E atrás ali N umas partes Quando eu cheguei Do serviço Rapaziada A casa toda quebrada Moça Eu chorei Falei, chorei Piazada Falei pra ela Agora você vai dar conta De terminar a casa A gente casou Rapaziada Eu ia trabalhar Uma hora da tarde No Big Aqui no Walmart Campo Morão Pra vocês terem noção Quando eu voltar Eu voltava de noite Piazada Ia bater carro Na madrugada No punho mesmo Aqui na nossa casa Não foi feita No bitoneira não Pra dar condição Entendeu? Piazada Então deixa eu sentar Aqui um pouquinho Então assim, ó Eu cheguei Ela quebrou tudo Mas ela foi guerreira E ela terminou O trampo dela Entendeu, rapaziada? Aí foi colocada o que? Essa porta aqui Aí nosso quarto Não é mais aqui Foi pra lá Olha o tamanho do quartão Entendeu? Aí Botou os blindex Botou aquele Botou esse Aí teve que comprar Esse blindex Que eu falei Pera, agora você termina E o blindex Do quarto da nossa filha Porque os dois na frente Ganhou, entendeu? Esse aqui é o quarto da minha filha Daquele pedacinho Que tava pesado A cozinha Isso aqui tudo Aí aqui Móveis Aqui Sempre aqueles móveis Usados Que a gente ganhava De doação Aí assim Essa parede não tinha Ela era Na divisa lá do quarto dela Naquela medida Aqui do chão A nossa cozinha Era até aqui Esse pedaço todo Aqui da parede E esse pedação Então era a cozinha ampla Aí ela falou Não, vamos aumentar O quarto da nossa filha Ela tá ficando mocinha Vai crescer E o quarto é muito pequeno E realmente pesado Agora, olha o tamanho Do quarto da nossa filha Aqui, ó Pra você ver Que grandão que ficou Só falta a parte do forro Beleza? Eu até tenho forro aqui Piazada Se vocês dêem uma olhadinha Comigo ali, ó Olha lá os forros Lá no chão, lá Só que aquele forro lá É só pra terminar O meu quarto Que é praticamente Um dos últimos móveis Que vai faltar O da nossa filha Entendeu? Esse aqui também É o banheiro Tá? Eu coloquei o piso Não do chão Que foi o meu sogro Mas esse aqui É o nosso banheirinho Tá ligado? Aí Olha o turno Banheirão Aí, ó Eu botei aquele tijolinho de vidro lá Vocês podem ver lá Entendeu? Olha aí Ó Banheirão nosso aí Entendeu? Pesado aí, ó Tá bagulho aí Vamos embora Uma mulher não gosta Que ela mostra muito o banheiro Entendeu? Aí Aqui ficou a nossa cozinha Não muito grande Não muito pequena Entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Ó Porta que era lá Na outra cozinha Agora vai pra edícula É aqui Entendeu? Aí aqui, ó Eu ganhei uma espécie De monstruada Da comercial E vai por ano Coloquei aqui Já cortei Já passei um risco Assim Essa aqui é a minha maquita Super poderosa Aqui, ó Vai sair cortando tudo certinho Já como se fosse pra fazer Nem levantei tijolo aqui Pesado Só resquadrei Entendeu? Já tava rebocado mesmo Só foi pintado Só coloquei Essa pecinha aqui, ó Aí coloquei Essas ponteirinhas aqui Pra não bater a cabeça Ou se bater, né? Tá protegido aqui, ó E já era Entendeu? Aí ficou a nossa mesinha Que é pobre Entendeu, rapaziada? Mas, ó Filé, ó Geladeira dessa simples Entendeu? Ixi, eu não gosto nem Mais de veúva ali Ó Entendeu? Agora, pesado Nós vamos lá pra edícula Você deve pensar Nossa Cara Tem um edícula É cheio de dinheiro Pesado Eu sou cheio de saúde E agradeço a Deus Tá ligado? Agora Parecia que a frente Era pequena, né? Pesado Olha só Essa aqui É a nossa edícula Ó Essa é a parede que eu falei Que tem que rebocar Essa parte ali E essa parte Aqui Olha lá Essa parte Quando eu tenho As plantações Único cantinho de horta, né? Peguei uns bambus lá, ó Quebrei Coloquei lá assim Olha aqui Deixa eu ver Deixa eu mostrar de lá Pra vocês Ó Não repara a bagunça Deixa eu voltar aqui Ó Essa imagem fica escura Pra mim aqui, pesado Ó Aí aqui Ó Dá pra fazer mais uma casa Aqui atrás Se quiser Aí esses pisos aqui Peça de um, peça de outro Foi o que eu ganhei E foi tudo colocado ali Aí 50 por 50 Aí tem que rebocar Essa parte E aquela ali, ó Essa aqui é edícula Começar pela lavanderia Aqui, ó Aí fica Isso aqui é sabão Sabão Tá ligado, ó Aí sabão Aí eu fiz essa moreta Tá Essa moretinha Fui eu que fiz ela Beleza Eu que assentei Essas porcelanato aqui Esse porcelanato Foi tudo doado também Pesado Quando tinha essas marquinhas Lá na loja Lá, assim, ó Com pontinha quebrada Que não dava pra vender Ó Minha encadinha assim, ó Eu pegava tudo Até quebrada Eu já recortava, entendeu? Aí eu fiz assim, ó Nada foi comprado Ó Aí esse canto Ficou pra lavanderia Aí eu mesmo coloquei Isso aqui Coloquei o detalhe Aí aqui, ó É pra armazenar lenha E eu acabo usando aqui também Pra botar lenha, tá ligado? Aí aqui, ó Eu vou colocar um cooktop Mais na frente É só vir cortar Com a maquita já sentada Mesmo se chegar a soltar Porque treme A gente coloca de novo Entendeu? Aí em seguida Já vem essa pia aqui, ó Aí Aí fiz aquele cavamento ali Meu tio me deu isso aqui Aí eu fiz essa churrasqueira Pré-montada, tá? Só que aí eu cheguei lá em cima Eu levantei de tijolo lá Tem um vídeo no canal aí Ó Coloquei aquele Negócio aqui Aí em seguida Eu fiz outra bancada Pra botar carne Essas coisas, né? Que tá difícil É carne, né? É pesado, né? Aí Aí Por último Tem no canal aí também Ó Duas peças de 80 por 80 Aí Ó Beleza? Bom Eu não mostrei bem O nosso quarto aqui Pia-lada, tá? Ó Pra quem não conhece aqui Onde é que eu faço as edições Pro canal Tudo, entendeu? É aqui, piazado Ó Ó Esse é meu cantinho Vocês podem ver, ó Que é levantado só Três madeirinhas de fundo só Entendeu? Que é só pra focar o olho da câmera ali Ficar aquele fundo ali Mas não deu muito bom não Vamos mudar esse fundo aqui Tá ligado? Piazado Aí lá Fica o telefone Fica as fotinhas Tá? Esse aqui é o meu computador, ó Ó Acabei de modificar esse trepezinho Pra ficar pequeno, piazado Ó Botei esse negócio aqui Pra ele não correr no... Né? Aquele grudo assim, ó Entendeu? Esse aqui, ó É a tela do meu computador Isso aqui é a minha impressora Lá Fica o meu computador Com esse ventilador Pra refrigerar, piazado Beleza? Eu não tenho vergonha De mostrar as paradas não, piazado Ó O que eu achei no lixo Aqui uma vez, ó Trabalhando na rua Ainda é novo, ó Funcionando A mulher tava jogando fora Se tu ligar digital aqui, ó O negócio funciona, piazado Ó Se tu pedalar Ele vai embora, ó Quer ver? Aí Não sei se vai marcar agora, né mãe? Vamos ver Aí Tô pedalando aqui O negócio tá indo, piazado Aí Certo? Então, rapaziada Acho que esse negócio A mãe me deu lá Entendeu? Esse aqui é o nosso Onde fica as As ruas Calçadas, entendeu? Essas coisas aradas Tem uma balança digital lá, ó Esse nosso guarda-roupa aqui, ó Tá caindo, mas é nosso Tá ligado? Não devemos nada pra ninguém Rapaziada A hora que a minha mulher sair Vendo esse vídeo Mostrando guarda-roupa Eu vou apanhar, piazado Beleza Aí aqui, ó Tem essa cortina feia aqui Mas é uma cortina Eu vou abrir pra vocês verem, ó Aí, ó Que é o blindex Lá da Da areazinha lá de casa Beleza, piazada Aí falta forrar isso aqui Eu fiz toda a instalação elétrica Desde o central Vindo de lá No subterrâneo Que é Eu tenho um muro, né? Vou mostrar pra vocês ali Tem um muro Aí por cima do muro Eu passei Uma massinha, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui Ó Entendeu, ó Aí vai pra cá E vai embora Lá por cima do muro Toda a vida Eu vou correr daqui Porque essa música vai dar Copyright Então é isso aí, piazada Beleza? É Agora só vou esperar Minha esposa chegar Entendeu? Pra terminar esse vídeo Do lado dela Que eu vou ligar pra ela Lá da vida Na mãe dela ali Entendeu? Já, já, já retorno com ela aí Rapaziada Valeu Bom, piazada Esse vídeo vai ficando por aqui Eu prometi mostrar Minha esposa pra vocês Tá, minha delegada Gente, é uma pessoa muito simples Tá, uma pessoa muito humilde De coração muito grande E eu só tenho que agradecer Porque Deus me proporcionou Ter uma esposa Tão maravilhosa do meu lado Piazada Limpá aqui Que eu até cuspi na tela aqui Beleza? Então Chega pra cá, delegada Vou mostrar pra vocês agora Aqui no top Olha a vergonha dela Querendo aparecer Olha aí, rapaziada Ela tem vergonha Entendeu? Eu não vou nem forçar muito aqui Pra Amor Essa é minha esposa Rapaziada Olha o que Deus colocou Do meu lado Uma guerreira Uma grande mulher de Deus Entendeu? Só tenho que agradecer a Deus Obrigado, amor Por essa benção Né, rapaziada? Então essa aqui é minha esposa É o meu lar Né? É o nosso cantinho Abençoado por Deus Onde a gente faz os vídeos Filmares Vocês viram o computador Banheiro Sala Cozinha Tudo Não brigou Tá bom Mas beleza Piazada Fiquem com Deus Tá? Se inscreve no meu canal Aí, tá? Que se o YouTube Me mandar notificação Que você se inscreveu Eu me inscrevo também No teu canal Não esquece Põe a tua publicação Os teus likes Público Porque você ajuda A gente a identificar Que você tá gostando Ou não Dos nossos vídeos Também A gente sabe Que você tá gostando Entendeu? Quando você se inscreve Ele manda A notificação Que você se inscreveu No nosso canal Tá bom? Deus abençoe Ajude nas vaquinhas Que tá na descrição Que é no Ajunto e Misturado Tem também meu endereço Pra unboxing Pra você mandar um presente Ó, quero comprar um boné novo Escrito gratidão Entendeu? Se você quiser doar pro canal Tá show de bola Piazada Fica com Deus Valeu Uho, 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 uho Pum Pum